Em silêncio Mas se te amar é proibido Nem teu nome chamo És feliz ao lado dele És feliz já me disseste Eu te agradeço A forma como fizeste Mas eu juro Que ninguém irá saber Não tenhas receio Que de todos vou esconder Mas à noite No escuro do meu quarto Eu me enrosco E agarro a almofada E penso em ti Penso em nós E não existe mais nada Noite no escuro do meu quarto Bem enrolado Enrolado ao cobertor Eu penso em ti E nos meus sonhos Fazemos amor Não desviso o teu olhar Não desviso o teu sorriso Não me tornas invisível Que não é preciso É verdade que te amo É verdade assim senhor Só te peço Que não me tenhas rancor Pois eu juro Pois eu juro Que ninguém irá saber Não tenhas receio Que de todos vou esconder Mas à noite No escuro do meu quarto Eu me enrosco Eu me enrosco E agarro a almofada E penso em ti Penso em nós E não existe mais nada Noite no escuro do meu quarto Bem enrolado Enrolado ao cobertor Eu penso em ti E nos meus sonhos Fazemos amor Eu penso em ti Penso em nós E não existe mais nada Noite no escuro do meu quarto Bem enrolado Enrolado ao cobertor Eu penso em ti E nos meus sonhos Fazemos amor E nos meus sonhos Eu penso em ti E nos mineiu Eu penso em ti Antes no escuro Eu penso em ti Obrigado.